E aí galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês E hoje com a participação especial da minha câmera É muita gente vai falar pra mim Pô, mas você nem tem network, pra que você tá trazendo Sua imagem de rosto? Cara, o canal é meu, a câmera é minha Eu faço o que eu quiser com o meu canal, beleza? Então eu não tenho que ter vergonha de mostrar nada não Eu só acho que tem gameplay que não precisa trazer Nada disso, enfim E de tanto jogar Slender, de tantas pessoas Estarem fazendo isso, não é querer copiar Mas é uma gameplay legal Você colocar de fundo a sua imagem Então eu resolvi trazer aqui Minhas caras de susto E essa minha cara linda também, que vocês devem estar vendo Tomara que a luz e a luz do sol Me ajudem a mostrar a câmera pra vocês Então aqui, se tiver corte Eu não sei onde é que vai ter corte aqui Tomara que não tenha Pra ficar uma gameplay mais legalzinha de se ver E vamos lá É a primeira vez que eu tô jogando nesse mapa E Eu já Achei Nossa, véi Essa porra já tá me arrepiando, cara Olha aqui Ah Nossa, véi Tô arrepiado, cara Rapaz Como eu tô arrepiado, véi É a primeira página Eu já tô assim Ai, segundo Caralho Ah, véi Pô, eu tô arrepiado já, cara Vai passar correndo aqui, mano Ai, 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 ai Nossa, véi Sabe quando começa a formigar o rosto, mano Tipo Ai, meu céu A luz tá acesa A luz da claridade tá lá Caralho Para de dar Porra, véi Ai, não vou lá apulhar Tem que cantar, mano Que isso não dá Ui Oh, tô com muito medo, véi Quero saber cadê o Slender, mano Cara, como é que será que o Slender deve ter O raio Que o parta Filha da puta Ai, véi Eu tô com medo de olhar pro lado um pouco, cara O que que tem pra cá, mano? Nossa, véi Que porra Ah, filha da puta Nossa, 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 nossa Ah, desgraça Ah, véi Eu mosquei demais, cara Ai, caralho, véi Que medo Moleque do céu Só peguei três páginas Eu não acredito nisso Ah, eu vou de novo, véi Eu vou enfrentar essa porra agora Sem medo Não, não era pra mim ter perdido assim Peraí, deixa eu só ver se tá gravando, cara Tá Tá gravando ainda Minha cara é bonita, né? Desculpa Vamos lá de novo nessa porra Como é que ele... Tá foda o coração, véi Que isso, moleque Nossa, olha que, véi Vamos lá Vamos lá Vamos lá que agora O bagulho vai Caralho, moleque Vai segurando Tá bom, véi Bora, bora, bora E não tá tendo mais lanterna no Slender E parece que a skin dele mudou, cara Ele tá mais... Elástico Sei lá que porra é aquela É a última vez que eu vou jogar nesse mapa, hein, véi É a última... Já que é a última vez É a última vez que eu tô gravando nesse mapa também Então eu já vou lá Logo nos lugares certos aqui desse jogo Pra pegar os itens aqui E já era Vamos lá Era pra ter item aqui O que que é isso aqui, véi? Ah, isso aqui não se pega Caralho, tô indo nos lugares obscuros desse mapa, mano Raio do caralho Nossa, olha esse corredor, cara Caralho, véi Olha esse corredor Nossa... Ah, não, véi Meu coração tá muito acelerado, mano Nossa, cara Meu coração tá muito acelerado, véi Vou ter um ataque epilético Ai, véi Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, olha ele lá Ai, desgraça O que você tá fazendo aí? Ah, tá chiando Ele sumiu Agora é da hora Nossa, véi Caralho, véi Mano, não tem nada pra cá Ah, então, beleza Nossa, que susto O que que tem aqui em cima, cara? Ai, ai, filha da puta Sai, para de olhar pra mim Eu não gosto que você olhe pra mim, mano Isso é maldade Nossa, olha o lag de vídeo Ah, o que? Ele tá voando Filha da puta Sai daqui Ai Caralho, moleque Ah, desgraça Sai daqui Ah, não, véi Isso é muito feio, mano Olha que da hora, véi Ah, véi Tô com medo de sair daqui, mano E se ele me pegar Tomara em seu cu Tomara em seu cu Sai, Slayder Não, sai É sério Não quero mais brincar com você, não Isso é muito chato, mano Ai, caralho Sai, véi Ai Porra, véi Ah, não, véi Sai, Slayder Ah, não Ai Ai, olha ele ali Olha ele ali Veado Já dá Essa porra tá tremendo, véi Sai daqui Veado Seu arrombado Ele sumiu, véi Ai 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 Sai 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 daqui Onde é que ele tá? Ai Não Eu tô só brincando com você, Slayder Você acha que eu tenho medo de ser? Você acha que eu tenho medo de ser, Slayder? Ah, não Vai brincar, filha da puta Ó Ê Ê Filha da puta Não, véi Chega de brincar com você, né Ó Ó Véi, se eu não sair daí agora Eu vou pegar o telefone e vou meter na sua cabeça, véi Eu tô falando sério, mano Eu vou te agredir? Vai tomar no seu cu, viu Vou pegar essa porra aqui e vou meter na sua cabeça Ah Ah, vai tomar no seu cu também Eu vou te bater aí, ó Seu arrombado Eu não consigo mais ir pra nenhum lugar, véi Se eu for pra algum lugar, eu tenho certeza que eu vou tomar um susto, galera Não dá, véi Eu tô... Sem maldade Eu tô arrogante demais pro Slayder aqui Não, peraí Deixa eu pegar uma bala aqui, da hora Calma aí Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Nossa Dá vontade de arrombar aqui, peraí Pronto Se você gostou do vídeo e quiser ajudar na divulgação Você pode clicar no gostei e favoritar Se você quiser, se você não quiser, você também não precisa fazer isso Se você não conhece o fórum da Games Hard ainda É www.gameshard.com.br Barra fórum Pra você divulgar seus vídeos, seus canais E conhecer os novos youtubers E também terem dicas de canais, no caso, né Pra como crescer no YouTube Espero que tenham gostado do vídeo Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve E olha os outros vídeos que eu tenho Que eu garanto que vocês irão gostar É isso aí, galera Falou e até mais